Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com o nosso curso de HTML5 E na aula de hoje nós vamos fazer o nosso segundo trabalho prático dentro do curso É até parecido, é a mesma base daquela da escola de inglês que nós fizemos no curso de HTML4 Então nós vamos trabalhar com aquele layout modificado, né? Vai ter algumas alterações, algumas modificações em relação àquele do HTML4 Utilizando aí as técnicas de desenvolvimento do HTML5 Então obviamente nós vamos gastar mais de uma aula para desenvolver todo o conteúdo Eu inclusive até vou mostrar, a hora que estiver lá no computador eu vou mostrar a página completa Tá certo? Eu até tenho ele aqui, já tá aqui É esse layout aqui da escola de inglês com algumas modificações aí Bom, então esse é o conteúdo da aula de hoje Hoje é a primeira parte, né? Do desenvolvimento de toda essa página Eu vou mostrar a página na tela do computador Não vou manusear aqui não, porque fica pequeno Então vocês vão ver que vai ter, vão ser pelo menos três páginas que nós vamos desenvolver aí E vai dar para a gente praticar bastante coisa do HTML5 Vamos ver alguns itens, algumas novidades em termos de formular Alguns elementos novos, enfim Tudo isso só no desenvolvimento desse layout, tá bom? Então, a aula de hoje aí nós vamos começar esse trabalho Logo depois da vinheta Roda aí Então moçada, vamos lá, né? Vamos começar nossa aula aí de HTML5 Então esse aqui é o layout da escola de inglês Que nós vamos desenvolver aqui no módulo de HTML5 Então a gente já vê algumas diferenças aí Principalmente ao menu aqui Eu fiz uma coisa mais simplificada aqui Para ficar mais rápido o desenvolvimento do layout Mas tem algum conteúdo diferente A gente já percebe que tem um padrão visual diferente Então hoje nós vamos trabalhar com essa página home Tá certo? Vamos ver aí Se ficar muito grande a aula Eu vou partir, ok? Fazer duas aulas aí Depois nós vamos trabalhar com essa página módulos E já tem algumas novidades aqui Por exemplo, esse elemento aqui Um elemento summary É um elemento novo aí Que nós vamos ver aqui dentro do curso de HTML5 Isso já é nativo, tá? A gente não precisa fazer script para fazer isso aqui, não Ok? É tudo nativo do HTML5 E nós vamos chegar até o desenvolvimento do formulário Vamos ver as novidades aí Em termos de formulário de HTML5 Tem muita novidade Tem muito item interessante aí Em relação ao formulário aqui no HTML5 Inicialmente, essas imagens aqui O logotipo, essa imagem de fundo aqui da barra superior Os ícones aqui das redes sociais Esse gradiente aqui dos botões Isso tudo Nós temos essas imagens Nós vamos utilizar imagens Com exceção do gradiente do botão Deixa eu ver Não tem ele aqui, não Nós vamos utilizar Deixa eu aumentar a visualização aqui As imagens Nós vamos utilizar Olha aqui, ó O logotipo tá aqui A barrinha do fundo, tá vendo? Os ícones das redes sociais Depois, nós vamos aprender a trabalhar com um novo padrão de imagens do HTML5 Então, nós vamos aprender a criar as imagens via código Olha que interessante Isso mais pra frente Quando a gente aprender esse novo padrão Nós vamos substituir essas imagens, tá certo? Porque nós vamos utilizar as imagens feitas pelo código, tá certo? Então, nós vamos aprender a trabalhar com esse tipo de imagem, né? Aprender a criar a imagem por código Depois, a gente substitui essas imagens aí, tá certo? Por enquanto, a gente ainda não sabe isso, né? Nós vamos utilizar as imagens aí no formato padrão, né? O JPG, o GIF, PNG, ok? Tudo aí dentro desse arquivo Eu já tenho aqui disponível aqui pra gente Pra facilitar, né? Todo o texto da página Index Já tá aqui pronto pra gente não perder tempo digitando E todo o texto da página Módulos Mas isso aqui vai ser mais pra frente Nós não vamos mexer com isso aqui na aula de hoje Com certeza, Módulos Eu já tenho o Index Deixa eu abrir ele aqui Tá aqui o Index Sem nenhum código, né? Só com o esqueleto aqui na página E nós vamos precisar criar o CSS A página tem essa rotação de imagens aqui Isso aqui é JavaScript Eu até vou mostrar no final de tudo Final, na hora que o Leo estiver pronto Eu até mostro a construção dessa troca de imagens Desse script pra fazer essa troca de imagens É muito simples, tá certo? Mas o foco aqui no HTML5 não é JavaScript Eu tô desenvolvendo uma apostila de JavaScript Tá ficando muito bom O conteúdo tá muito bacana Eu vou disponibilizar essa apostila no site Tá? E posteriormente eu vou fazer aulas Vou fazer videoaulas de JavaScript Mas eu devo terminar ou essa semana Ou na próxima semana, né? Hoje é dia 25 do 1 do 2016 Tá? Então eu devo terminar aí Nas próximas semanas aí Essa apostila E já disponibilizo no site Tá ok? Depois que a gente terminar Esse conteúdo de HTML5 Eu vou fazer aulas aí Videoaulas de JavaScript Mas vocês já vão poder utilizar A apostila Tá bom? Então vamos lá Vamos começar o nosso trabalho aqui Deixa eu já salvar o nosso arquivo de estilos Que é o estilos.css Então salvar como não Vamos criar um novo Ok? E aqui vamos salvar como aqui Na pastinha Como estilos.css Agora nós temos o nosso arquivo De estilos aqui Vazio Já vamos abrir ele aqui Já no bloco No nosso bloco de notas O notepad++ Outro detalhe em relação a CSS No decorrer do curso de HTML5 Nós vamos ver CSS Obviamente Não vai ter como a gente trabalhar Com esse conteúdo Sem a gente falar de CSS Mas eu vou preparar também Um material exclusivo Sobre CSS Ok? Com muito mais conteúdo Do que esse que nós vamos ver Aqui no curso Tá certo? Então depois que eu Quando eu terminar a apostila de JavaScript Eu vou iniciar a apostila O desenvolvimento da apostila de CSS Todo esse material aí Vai estar no site Como material de apoio aí Dos cursos Ok? Então vamos lá Vamos começar aqui Nós precisamos desenvolver A nossa índex aqui Na página Eu fechei a página, né? Eu tenho ela aqui Videoaulas HTML5 Arquivos gerais Tá aqui Deixa eu abrir novamente Aqui Então A nossa página aqui O nosso header Tá certo? O header da página Todo esse conteúdo aqui Ele possui um menu Como esse é o menu principal da página Eu estou adicionando um elemento nave Eu estou adicionando o elemento nave Dentro do header Ok? Então isso é uma regra que a gente pode fazer Isso é uma regra válida Eu posso colocar o nave dentro do header Já que ele é o menu principal Da minha página Aqui Esse banner rotativo aqui Nós vamos inicialmente inserir uma imagem Tá? Mas é um section Ok? Então é um section aqui De banner Esse outro conteúdo aqui Também é um section Ok? Esse aqui é um section Esse aqui é outro section Aqui é um section Que tem o elemento aside Tá certo? E aqui é um section Onde eu tenho os elementos principais Nós podemos até chamar essa section aqui De main Dentro dessa section Eu tenho vários artigos Então esse aqui é um article Esse aqui é um outro article Esse aqui é um outro article Tá certo? E no final aqui eu tenho o folder Dividido aqui inclusive em três colunas Beleza? Vamos lá então Vamos trabalhar, né? Nós temos muito trabalho aqui pela frente Vamos aqui Aula 6 HTML Então aqui tá o nosso conteúdo Vamos começar a trabalhar então Com a nossa Index Vamos fazer primeiro O desenvolvimento do header, né? O header A parte de cabeçalho Da nossa página Então vamos lá Um detalhe importante Aqui gente Veja bem O pessoal tá tendo uma dúvida Algumas dúvidas Quanto a isso daí O char set Que eu tô utilizando aqui Tá vendo que é o ISO 8859-1 Pode utilizar o UTF-8? Pode Sem problema nenhum Agora você tem que prestar atenção No programa que você tá utilizando Porque essa configuração Ele existe dentro do programa Se o programa tiver configurado aqui Em UTF-8 Não adianta usar aquele ISO Se tiver configurado no ISO Não adianta usar o UTF-8 No caso do Notepad Plus Plus Eu vou configurar em UTF-8 Tá? Então eu vou vir aqui Ó Em formatar Ao invés de usar o ANS Eu vou colocar aqui Ó Codificação em UTF-8 Ok? E aí muda aqui Ó O UTF-8 Tá bom? Olha só Como ele tinha sido feito no ISO Olha aqui como é que ficou em inglês Tá vendo? Porque ele tá no padrão ISO Então eu vou colocar aqui agora o acento Ele vai entender que esse Essa codificação aqui É a codificação no padrão UTF-8 Que agora é o padrão que eu coloquei Pra trabalhar Tá certo? Então você tem que prestar atenção nisso daqui Antes de começar a desenvolver o código Verifica qual que tá O sistema de codificação Ok? Configura o sistema de codificação De acordo aqui com o idioma Que nós vamos trabalhar E aí pode começar a desenvolver à vontade Que nós não vamos ter problemas Então vamos fazer o nosso header aqui Vamos lá, né? Então abrir a tag header Opa Reader Vamos fechar o header Reader Certo? Vamos dar um id pra ele Pra gente identificar ele no CSS Fica mais fácil É necessário o id Pra identificar o elemento no CSS? Não Eu posso identificar pela tag Tá certo? Mas pode acontecer De eu ter vários elementos header Tá bom? Então se eu configurar pela tag Todos os elementos header vão receber essa formatação E as vezes eu quero formatações diferentes Tá certo? Então é por isso que é recomendado a gente fazer a formatação Por identificador Pelo id Então eu vou chamar esse header aqui De cabe Ok? Cabe de cabeçalho Tá certo? E nós vamos inserir aqui Os itens necessários pro cabeçalho O que eu tenho aqui no cabeçalho? Eu tenho o logotipo Cadê o logotipo aqui? Aqui Aqui ó O logotipo Tá certo? As imagens das mídias sociais E o menu Ok? Esse é o conteúdo do meu header O fundo, gente Ele é fora do header Essa imagem aqui O fundo.gif Nós até podemos configurar Essa imagem Antes da gente começar a trabalhar Podemos colocar essa barrinha lá Pra ficar Já que tem algum elemento visual Essa barrinha Então nós vamos configurar No body Então antes da gente continuar o cabeçalho aqui Vamos lá no CSS E colocar aqui as configurações Para o body É bom que a gente já centraliza A gente já faz tudo isso com o nosso layout Como é que a gente centraliza? Eu digo aqui ó Margem Né? É alto Ok? Ele configura todas as margens aí Como alto Informa a largura Vou colocar uma largura fixa aqui De 960 pixels Ok? Cor de fundo Eu vou colocar um cinza aqui Então background color Vou configurar um cinza DDD Certo? Um cinza bem claro aí Já vamos configurar Posso configurar page em zero? Enfim Vamos colocar né? Paging Eu gosto de colocar paging Todos aqui em zero pixels Ok Muito bem E a imagem de fundo agora Então background Image Podemos configurar direto Não vou configurar com o image não Vou configurar direto com o background Então aqui ó Background Que é a meta É Metapropriedade né? Do background aqui Então background Url Eu gosto Prefiro fazer assim As vezes O nome da imagem Que é fundo Ponto GIF É isso mesmo? Vamos conferir Fundo.gif É isso mesmo Certo? E vamos configurar Para ele repetir Repetir X Repetir somente No X Então preferir trabalhar Com o background Que a gente já configura A imagem E a repetição Tá certo? Poderia colocar aqui A cor também né? Já que eu coloquei Separado ali Vamos deixar Então deixei o repetir X aqui Para ele repetir somente Na horizontal Então ele vai pegar Essa imagem aqui E repetir ela Lá em cima né? Somente na horizontal Isso é o que deve acontecer né? Vamos ver se está acontecendo Isso aqui Vamos salvar Abrir aqui O index E ver se a imagem Já vai estar lá Beleza Olha A imagem de fundo aqui Sendo repetida Somente no eixo X Se eu tirar Aquele repetir X Ele vai preencher A página inteira né? Com essa imagem aqui Tá certo? Eu posso repetir No X Repetir no Y Que é o repetir Traço Y Se eu deixar No repeat Ele deixa Uma imagem só E se eu não colocar A configuração de repeat Ele preenche a tela Inteira Com a imagem Beleza Background Já configurado Então agora Nós podemos continuar Aqui O nosso Header Precisamos Colocar aqui A imagem O logotipo Então img SRC Como é que é o nome Do arquivo Vamos ver aqui Logo.jpg SRC Logo.jpg Ah Bruno Eu não entendo Sobre img Por exemplo Gente Img É uma tag Não é uma tag Nova de html5 É uma tag Já antiga Como eu falei No início do curso Esse curso De html5 É uma atualização Do curso De html Então esses itens Igual É o Buddy Head Head HTML Img P UL Div BR Enfim Essas tags básicas Que não são novas Na versão 5 Todas Eu mostro No curso de html Então Tem que assistir As aulas Do curso de html Anterior Html da versão 4 Depois que assistir Todo aquele Conteúdo Volta aqui Pra atualizar Pra ver as novas técnicas E as novas tags De html5 Tá bom Então Esquece disso daí não Beleza Vamos ver isso daqui Como é que ficou Essa alteração Salvando Atualizando Tá aí O logotipo Por que ele ficou aqui Por que ele não ficou No centro Bruno Porque nós configuramos A nossa página Lembra lá 960 pixels Então ele tá aqui O 960 pixels Tá aqui Ele tá alinhado Aqui A esquerda Como padrão Precisamos adicionar Mais duas imagens Que são os ícones Aqui das mídias sociais Certo É o facebook.png E o twitter.png Essas Esses ícones Eu vou adicionar Eles dentro De uma div E vou formatar A div Muito mais fácil Tá ok Eu tenho menos trabalho Porque ao invés De eu ter que posicionar Duas imagens Basta eu posicionar A div As imagens vão estar Dentro da div Então elas vão Se mover Junto com a div Então eu vou criar Uma div Aqui Vamos dar um identificador Pra ela Vamos chamar de social Ok Fechar aqui A div E inserir as duas imagens Aqui Então Img SRC Primeira imagem Segunda imagem A primeira imagem É o facebook.png Não é isso? Deixa eu ver É facebook.png E a segunda imagem Que é o twitter.png Que nós vamos colocar aqui Twitter.png Beleza? Então As imagens aí Das mídias sociais Já estão posicionadas E agora nós precisamos Fazer o menu Deixa eu salvar aqui E vamos ver Essa alteração F5 Estão aqui as imagens Obviamente Que nós vamos Configurar Vamos configurar Vamos diminuir O tamanho Configurar o posicionamento Dessas imagens E por aí vai Por enquanto Nós só estamos Inserindo Os elementos Vamos fazer O nosso menu Como é o menu Principal Nós vamos fazer Dentro de um elemento Nave Vou dar o id Para ele aqui Que é o id menu Tá certo? Nave inclusive É a primeira vez Que a gente vai trabalhar Com o conteúdo Dentro do nave O outro layout Nós não fizemos Nada com nave Não Se não me engano Se não me falha Memória Não fizemos não Então Fecha aqui O nave E vamos construir O nosso menu Bom Existem várias formas De a gente Construir menu Nós vamos utilizar Uma forma Bem genérica Uma forma Uma forma Bem padrão Que muita gente Usa Vocês vão achar Referência Desse tipo De construção Na internet Adoidado Em literaturas Muitas referências Utilizando Esse método De construção Que é o método De construção Com listas Nós vamos fazer Com listas Não ordenadas E formatar A lista Pode fazer Sem lista Utilizando outros elementos Pode Mas a lista Ela traz Uma certa facilidade Porque ela já tem Alguns padrões De configuração Basta a gente alterar Esses padrões Do elemento Tá certo? Então vamos construir A lista aqui Não ordenada O L Anandarned list Lista não ordenada O L E agora os elementos Aqui O list item Vamos já fechar Aqui list item São três Menus Então vou copiar Aqui E o link De cada menu Então O menu vai ser Um link Eu vou clicar No menu E vou abrir Uma nova página Então isso aí Eu vou configurar Em forma de link Href Configurar o link Link aqui E target Configurar o padrão Do link Aqui Eu vou colocar Aqui O target Vai ser a mesma página Então Propriedade self De novo Ah Bruno Eu não sei configurar link Eu não sei essas opções Aqui do link Não Vai lá e assiste O curso de HTML4 Gente Não deixa não Tá? Esse conteúdo aqui É conteúdo básico Que eu mostro No curso de HTML4 Então tá aqui O texto dos links Aqui Vai ser Home Módulos Módulos E Contato Os links Por enquanto Nós não temos As páginas Então vou colocar O hash Aqui O jogo da velha A gente chama de hash Jogo da velha Quadrado Cerquilha Enfim Colocar o hash Aqui O jogo da velha E vamos lá Tá aqui o meu A minha lista Joia Minha lista ali Que nós vamos transformá-la No menu Que vai ficar Aqui em cima Então pessoal Eu me empolguei De novo E a aula Ficou gigantesca Eu tive que cortar Mais ou menos No meio Eu tive que dividir Em duas aulas Porque o conteúdo Já tava ficando grande E olha que a gente Desenvolveu Só o header Só a parte do header Deu mal De Mais de 40 Um pouco mais de 40 minutos Então tive que Dividir No meio Pra não ficar um conteúdo Muito cansativo Tá certo? Então parei o vídeo Aí Cortei E vamos continuar Na próxima aula A sequência A próxima aula vai ser A sequência aí Do desenvolvimento Desse layout Onde nós paramos Aí no desenvolvimento Do header Ok? Lembrando que Quem não é inscrito Se inscreva no canal Dúvidas Sugestões Postam nos comentários Mandem por e-mail Ou utilizem O site Como canal De comunicação Quem gostou E quem não gostou Clica no joinha Até a próxima Tchau, tchau